Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Galera, agora eu vou ensinar aqui como fazer o embuchamento da porta, certo? Vou ensinar os passo a passo, vou dando uns paus aqui, desmontando e fazendo aqui, olha. Primeiro tirar o papelão da porta, quem não sabe é simples. Você tira o encaixinho daqui, olha, esse daqui, olha, já travado. O cliente já fez aqui de madeira, você vê que legal que ficou, né? Aí depois o que você faz aqui? Você puxa pra cima, tá vendo? Tem uma travinha, aqui, olha, aí você destrava aqui, tira o pluguinho, olha lá, tira aquele pluguinho, tira esse outro pluguinho, certo? Aqui dentro tem um parafusinho, olha lá, você tira o parafusinho, aqui no cantinho da porta tem um acabamentinho, você tira a chave e tira aqui, tira o parafusinho de dentro, aí você pega a porta e ergue, olha, só ergue, olha. Olha, ergueu, ela sai a folha, tá vendo? Olha lá, saiu, aí agora o que que vão fazer? Vão tirar o chicote, tá vendo? Tem essas travinhas, vão tirar todo o chicote aqui, olha, tá vendo? O falantinho, o chicotinho, a gente passa o chicotinho, saca aqui, olha, tá vendo? Olha, aqui é um, olha lá, uma borrachinha, tá vendo? Saca ele aqui, beleza? Depois nós vamos mostrar o restante aqui, tira a porta fora, mas depois nós voltamos aí, beleza? Galera, já damos uma esticada aqui, olha, tá vendo? O Zé está tirando aqui, olha, é tudo de travinha de encaixe, pode ficar tranquilo que não estraga, não quebra, olha, tá vendo o chicotinho, olha lá, esse daqui é da trava elétrica, olha, esse é da trava elétrica, da luzinha de baixo, quem tem luzinha de baixo, né? Chicotinho, tudo travinha, olha, tá vendo? Olha, é dois chicotinhos, né? Esse aqui é do comando do vidro, né? Tá vendo? Olha lá, é tudo de travinha, olha lá, ele pega aqui, deixa eu ligar o flash aí, olha, e lá dentro, olha, você tira lá dentro, tá vendo? Olha lá, aqui tem um porta-pó, olha lá, tem outra avinha ali, e você vai tirando os travinhos, devagarinho você vai puxando aí, olha, Olha lá, só tirando aí, tá vendo? Devagarinho você vai, puxando. Por que você tem que tirar, galera? Porque aqui tem um soquete, mas é dentro do painel, lá dentro do painel dá pra você tirar, mas eu acho mais fácil soltar aqui da porta, pra tirar do que você tem que desmontar o painel, pra chegar nas tomadas, você tirar a porta pra ficar aqui, tá vendo? Então eu acho que é mais fácil, mas aí cada um tem a facilidade sua, né? Olha lá, livrou os filhos, olha, A porta tá livre, é só tirar os parafusos, saiu tudo afiacendo, olha lá, a porta já ficou livre, tá vendo? Agora é só tirar os parafusos, o de baixo e o de cima, tira da porta primeiro, que vai arrancar a porta, olha, deixa eu ver se eu consigo, olha lá, um aqui, dois parafusos, dois parafusos, vai, tira a porta, depois eu vou mostrar os outros quatro, vou dar um pause. Galera, tá já na reta final aqui, só que tem que pegar no mínimo uns três aqui, porque essa porta é pesada, com vidro, com tudo montado, olha lá onde tira, não pode abrir muito, nem deixar fechado, fechar não abre, dando para os dedos, olha lá, tira o outro, pode tirar a perna aí, velho, olha, vai dar para dar uma ajeitada no seu fio, está tudo descascado aqui também, isolado, ruim, olha lá, e põe a tomadinha, olha a tomadinha do falante, que ziricóio, que está emendando, não, então não coloca a tomadinha do falante, nem isso para tirar, olha lá, Tirou, galera, nunca viro porta 250 arrancada, está aí, olha lá, está aí como que é, galera, agora, olha que estraga aqui, olha, mostra para vocês, olha lá, espera um pouquinho, espera aí, vai, balança, olha lá, está vendo, é pouca coisa, mas a porta é grande e pesada, ela não dá trava mais, olha lá, olha lá, como que é aqui, está vendo, o chicotinho, olha aqui, quando eu vou dar uma ajeitada aqui também, confia, o chicotinho sai aqui, sai a porta, depois ele regula aqui, está vendo, regulagem aqui, soltou aqui, e eu conselho, galera, essa daqui, depois eu vou mostrar para vocês, fazer no torno, não compensa, mexer diferente, ele vai tirar aqui, eu vou levar, fazer no torno, depois eu volto para você ver como ficou, deixa eu mostrar a porta lá para vocês, olha lá, e aí a porta, porta grande e pesada, ele não conhece, olha lá, olha lá, aqui é aqui, está vendo, um batentinho aqui, para a porta não entortar, beleza galera, está aí, agora eu volto já, olha aí galera, olha, está vendo, eu tirei as quatro, olha, agora o que faz, está vendo, lá dentro, não sei se você consegue enxergar, original, olha lá, opa, esse foco, olha lá, está vendo, tem essa borrachinha, não borrachinha não, é um separador, para não fazer barulho, aí gasta aquilo lá, está vendo, muita areia, né, olha, areia acaba com isso aqui, olha, está vendo, olha lá, então desgastou, deixa eu ver se consigo colocar o dedo, olha lá, desgastou o pino, né, e o eixo, o que faz aqui, é cortado esse pino, né, está vendo, tira o pino fora, dentro abre o buraco, faz uma bucha, coloca um pino novo e solda, as pontas, entendeu, olha lá, olha, vou colocar as quatro,